Martelo batido, Francis Engano e Derrick Lewis disputarão o cinturão dos pesos pesados do UFC na próxima rodada, em data ainda indefinida. Isso significa que John Jones e o UFC não chegaram a um acordo, e o ex-campeão dos meios pesados que prepara há meses a sua subida de categoria perdeu a vez. O primeiro indício de que o leite estava derramado, pelo menos para agora, aqui perto do meio do ano, foi dado pelo próprio Dana White na sexta-feira, em entrevista ao podcast do Bill Simmons, abre aspas. John queria que estivesse no seu contrato a garantia de uma bolsa de no mínimo 30 milhões de dólares, mas no mercado de pay-per-views, o que propomos é que ele divida conosco os lucros que a luta arrecadaria. Esse é o único jeito de tocar esse negócio sem falir. Nós tentamos trabalhar com Jones, mas tivemos que colocar os pés no chão e seguir adiante. E ontem, em entrevista à ESPN, Derek Lewis revelou que já recebeu a ligação da empresa e apenas aguarda o atual campeão, que nesse exato momento desfila com o cinturão pelas ruas da sua terra natal, né, camarões, definir a data de retorno. Jones negou que pediu exatamente 30 milhões de dólares e chegou até a cogitar se tinha alguém falando em seu nome. Mas o ponto é que ainda que não fosse 30, mas fosse algo nessa vizinhança, lembrando que ele já havia dito publicamente que 12 era muito pouco, das duas uma. Ou ele não quer lutar e tá pedindo algo que não será pago, ou o cara tá no mundo da lua. E tendo acompanhado toda a trajetória do John Jones, pra mim é muito mais número 2 do que número 1. A impressão que tenho é que o cara tá mentalmente preso àquela ideia de que sou o melhor, portanto tenho que ganhar mais, ou naquela de que se um campeão peso pesado do boxe ganha isso, eu também deveria ganhar. Só que nenhuma dessas ideias encontra sustentação no mundo real. Do contrário, o youtuber Jake Paul, na luta contra Ben Askren, não teria feito bolsa maior do que qualquer uma de Anderson Silva, Jorge Sampierre ou Demetrio Johnson, três dos maiores de todos os tempos. Sei que tá chato repetir isso, mas ganha mais quem vende mais, e não necessariamente quem luta melhor. Como vão garantir uma bolsa de 20, 30 milhões de dólares pra um cara que nunca sequer vendeu um milhão de pacotes pay per view? É quase rasgar dinheiro. Sem contar que o UFC e boxe tem modelos de negócios completamente diferentes. Na nobre arte, o intermediário não tem o tamanho e a força do Ultimate, lá é quase como se os lutadores fossem seus próprios patrões. Por isso que eles ficam com um pedaço muito maior da torta, e olhando apenas por esse lado é ótimo. Mas eles também não têm a mesma máquina promocional, uma liga com investimento enorme, capaz de mandar eventos semanalmente no mundo todo, e que cresce de forma vertiginosa e mantém base de fãs engajada, de forma coesa, né? Como tudo na vida tem prós e contras. Acho que o maior indício de que o Jones perdeu um pouco o contato com a realidade, foi que nessa semana ele e o Malkikawa, seu empresário de 11 anos, o cara que esteve do seu lado e o defendeu, em casos de doping, julgamentos e até prisões, romperam relações de forma definitiva. Ou seja, estão em claro desacordo sobre a estratégia a ser adotada pra carreira do cara. Ainda acho que tudo isso faz parte do jogo, do teatro das negociações. Agora o ex-campeão tá lutando pelo seu, batendo o pé e reforçando a postura de que não vai aceitar qualquer coisa. Do seu ponto de vista, a empresa terá que abrir os cofres pra vê-lo estreando no peso pesado, uma coisa que obviamente tem demanda, né? O público quer ver. Dana White, por outro lado, deixa claro que não será refém de pedido irrealista e que tem sempre alguém disposto a manter o show em cartaz, né? As luzes acesas. A tendência é que cabeças frias prevaleçam e pinte aquele velho ganha-ganha, né? Um meio termo ali que satisfaça minimamente as duas partes. Porque no final das contas, Jones parado é ruim pro Dana White e Dana White irredutível trava a carreira do Jones. Mas é bom sempre ficar vigilante. Tem uma frase antiga que diz que negociações geralmente são vencidas pela parte que se importa menos. E nesse caso, um deles tem uma enorme vantagem. É claro que Dana White quer ver o Jones no octógono. Como tenho certeza que ele, como fã do esporte, também adoraria ver o Henry Serrudo por lá. Mas ao mesmo tempo, por mais desejáveis que sejam esses retornos, o presidente também não depende deles pra fechar o balanço anual da empresa. Se o Jones estiver irredutível sobre os 30 milhões de dólares, por exemplo, a resposta é não obrigado e tenha um bom dia. E isso simplesmente não fere Dana White mortalmente, que tem muitas outras fontes de renda. Agora, esse não obrigado é muito mais perigoso pro Jones, que tá prestes a completar 34 anos e não tá ficando mais novo com o passar do tempo. O seu auge físico e técnico pode muito bem passar durante essa longa espera. Lembrando que o cara fez uma luta em quase dois anos. Ele também pode não conseguir sustentar o peso atual por muito mais tempo. Imagina se todo esse trabalho de ganho de força e peso é perdido. E pior ainda, Jones pode acabar escanteado, meio esquecido. Nesse esporte cruel, não importa o quão grande é o seu legado, o tempo sempre o diminuirá. Existe um termo em inglês que é o Recency Bias. Já vi algumas pessoas chamando de viés de recença, mas nem sei se existe, se essa frase tá certa ou errada. Mas é o bom e velho imediatismo. Por exemplo, olha como já tá bem mais aceita a ideia de que o Usman é o maior meio médio da história do MMA, mesmo tendo quatro defesas de cinturão a menos do que o George St. Pierre. Porque a última vez em que o canadense nos entreteve com 77kg foi em 2013, e numa luta apertada em que ele passou muito perrengue contra o Johnny Hendricks. A maioria, ou muitos dos fãs, não acompanhava a MMA na época ou até já se esqueceu. No caso do Jones, quem começou a acompanhar o esporte nos últimos três anos testemunhou três atuações pouquíssimo inspiradas do maior da história. Voltando pro Usman, depois de nocautear o Majidal, um cara com 15 derrotas na carreira, ele se auto-intitulou número um do mundo peso por peso. E sabe qual foi a reação quase unânime entre fãs e imprensa? Sim, ele tá certo. O John Jones nem luta mais, tá inativo. Então, quanto mais tempo esperar, mais ele será esquecido. E, consequentemente, menor será o apoio e a demanda pra sua estreia no peso pesado. Por outro lado, se ele volta, bate o enganou e afivela o cinturão, relembra ao mundo quão grande ele é, cobra uma conta alta e se firma no topo da montanha, né? Como número um. E é muito bom que ele tenha isso em mente, porque essa barreira de pagamento atual pode literalmente encerrar a sua carreira. E, como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí da confirmação de que o trem da história vai seguir sem John Jones e que as negociações não estão indo muito bem, que o cara pode continuar nessa treta eterna e pública com o Dana White? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer a sete camisas do sexto round e participar do nosso conteúdo. Aliás, o vídeo exclusivo pros membros vai ao ar nos próximos dias e também ajudar o canal a crescer. Considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ontem rolou uma resenha sobre Conor McGregor, que já está pensando duas rodadas à frente sobre seu futuro como meio médio. Será que vai pintar um dia Camarujmo vs Conor McGregor? Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.